Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa programação. Você está conosco acessando as notícias. Os destaques na página BMNewsBR. Você pode se inscrever no YouTube, acessar as notícias também em vídeo. Curtir a página no Facebook e também no Instagram, arroba BMNewsBR. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de sempre. Hoje é quinta-feira. O Mega News está no ar. Notícia e informação à sua disposição para a Fidária Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. A Fidária Alimentos está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Pinto Gonçalves e também da região. Os alimentos da Fidária já vêm temperados, é só você colocar no forno e assar uma forma prática de fazer a comida. Giordani Gastronomia Cultural, localizada no Vale dos Vinhedos, na Via Trento, oferece rodízio italiano com o melhor da gastronomia local. Vale dos Vinhedos, aberto diariamente das 11h30 às 15h, no lugar lindo, onde você se sente em casa. Mais informações, acesse giordani-gastronomia.com.br. Vale Beer, harmoniza com seus melhores momentos, formaturas, casamentos, festas de final de ano ou aniversários. Conte com o Shopping da Vale, localizado no roteiro turístico Vale do Rio das Antas. A cervejaria tem também um espaço exclusivo para receber o seu evento. Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria e saiba mais. Mercado União, o ponto da economia, localizado na Rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Com as ofertas imperdíveis do Mercado União, você compra com inteligência e o mais importante, com economia. Viene Viveri La Vita. No próximo feriado prolongado, dias 15 e 16 de novembro, reúna a família ou os amigos em um automóvel e dirija até a cidade de Monte Bel do Sul. Para experimentar muito mais do que um simples passeio pelo interior, prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Viene Viveri La Vita Festival. O encontro exibe o trabalho de mais de 20 expositores locais, com tendas de produtos coloniais, pratos típicos e lanches para degustação em grandes espaços de convívio coletivo. Também ocorrerão diversas apresentações artísticas no local. Melhor estilo do turismo de experiências, o programa, a programação aí do Viene Viveri La Vita Festival, que ocorre aí nos dias 15 e 16 de novembro, das 10 às 22 horas, na Praça Pátria José Ferlin, em Monte Bel do Sul. E o mais importante, o acesso ao festival é gratuito. Hoje, dia 7 de novembro de 2019, faltam 54 dias para acabar o ano. Hoje é dia do radialista. Já vamos trazer as manchetes que estão disponíveis no www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br Adolescente agredido e assaltado no bairro São Bento, em Bento Homem procurado por roubos à resistência, aliás, roubo à residência, é preso trabalhando em Pinto Bandeira Idoso de 72 anos, foragido, é preso pela Brigada Militar em Bento Gonçalves Duplo é preso em flagrante após cometer furto qualificado em Guaporé Dois homens são presos por receptação de veículo em Flores da Cunha Homem morre eletrocutado em Caxias do Sul Dyer não dá previsão de liberação de veículos na RS-122 em Farroupilha Brick da Praça ocorre neste sábado em Bento Gonçalves Sucata automotiva retirada do comércio irregular é encaminhada à reciclagem Natal Bento, Natal Bento contará com muitas atrações para moradores e turistas Parlamento repercute medida para reduzir o número de cidades Brasil tem número recorde de pessoas vivendo na miséria E hoje em dia do Radialista destaca a voz que faz a diferença na sociedade Informações Os destaques do Mega News de hoje, Mega News desta quinta-feira E a trilha também identifica as informações e os destaques do esporte Claro, vamos dar um amplo destaque para o Campeonato Brasileiro Vamos falar do Palmeiras que venceu o Vasco por 2 a 1 Segue na cola do líder ainda sonhando em título É o destaque do esporte Também no Mega News que a gente traz informação para você Mega News, sempre de segunda a sexta-feira você é bem informado, bem atualizado conosco Você participa, você fica à vontade Previsão do Tempo Olha na previsão do tempo Você que vai acompanhando as informações aqui no Mega News Tempo chuvoso na região metropolitana da Serra Gaúcha, mais uma vez Chuva na região, né? Depois de uma quarta-feira ensolarada Uma quarta-feira onde fez tempo bom Mais uma vez chuva na região da Serra E a instabilidade retornou para a região, né? Um sistema de baixa pressão atmosférica passa a atuar sobre o Rio Grande do Sul E provoca chuva em quase todo o território gaúcho Na Serra Gaúcha a chuva veio em forma de pancadas fortes Acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento Que podem chegar inclusive a 50 km por hora A temperatura não sofre grandes alterações em relação a ontem A mínima no estado de 10 graus foi sentida em São José dos Ausentes Em Caxias do Sul e Bento Gonçalves Estão previstas pancadas de chuva e trovoadas ainda ao longo da tarde A mínima foi de 15 graus e a máxima não passa de 22 graus Amanhã na sexta-feira dia 8 O tempo volta a ficar firme na Serra Gaúcha E nas demais regiões, nas outras regiões O dia será marcado por sol entre nuvens com temperaturas em elevação Portanto o sol deve voltar aí timidamente ainda na região Ainda nesta sexta-feira Portanto segundo a previsão da METSUL Meteorologia Agora a gente vai acionar o pessoal do Climatempo Amanda Sampaio Risco de temporais Alô você que acompanha Todo o Brasil vai acompanhando Vai trazendo informações Você pode ir participando, interagindo conosco Como está sua rua, como está seu bairro De onde você está acompanhando o Mega News Participe conosco, fique à vontade Vamos trazer aí Amanda Sampaio Risco de temporais no Brasil O alerta vai permanecer para temporais em várias áreas do Brasil Ao longo desta quinta-feira A chuva pode vir forte por toda essa faixa que vai desde a região norte Passando pelo centro-oeste, sudeste e também na região sul do país Já nas áreas em amarelo a situação fica de atenção E também pode chover forte sobre esses locais A chuva deve começar desde cedo Principalmente sobre áreas do norte gaúcho Todas as áreas de Santa Catarina, sul e leste do Paraná Inclusive na região de Curitiba Todo o litoral do estado de São Paulo E também na região litorânea do estado do Rio de Janeiro Também tem risco para chuva forte desde cedo Em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul Oeste Paulista Várias áreas do estado de Mato Grosso Sul do Amazonas, Acre E também sobre o estado de Rondônia A chuva deve acontecer apenas entre a tarde e a noite Em forma de pancadas Nas outras áreas da região sul Inclusive em Porto Alegre Interior do estado do Paraná A região da Grande São Paulo, Grande Rio Centro-Sul de Minas Gerais Todas as outras áreas do centro-oeste E em praticamente toda a região norte do país Tem risco para chuva forte Também sobre a região de Belém Algumas áreas do interior do estado do Maranhão E do Piauí Mas que deve acontecer apenas de forma extremamente localizada No estado do Espírito Santo Os ventos que sopram no mar Vão voltar a provocar chuva passageira Em toda a costa do estado Inclusive na região de Vitória Em áreas do norte do estado de Minas Gerais O calorão ainda predomina E não há expectativa de chuva Assim como em praticamente todas as outras áreas Da região nordeste Na região de Natal Também tem possibilidade de chover de forma passageira Ao longo desta quinta-feira A temperatura mínima prevista em São Paulo É de 17, 20 graus no Rio de Janeiro 21 graus em Vitória E à tarde a temperatura sobe 32 graus em Cuiabá 32 graus também em Brasília 29 graus aqui em São Paulo Ok, muito obrigado Amanda Sampaio Pelas informações, pela gentileza Aqui no Mega News Trazendo sempre destaques Do tempo, né? O pessoal do portal Climatempo Sempre participando conosco Mega News Aqui você fica bem informado Apresentação Bruno Mesomo As notícias da sua cidade As notícias da sua região Estão aqui, hein? Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br Você participa conosco Você escreve o bairro que você mora E concorra a dois ingressos para o cinema O pessoal já vai participando O pessoal já vai interagindo A Lília Doman No bairro Progresso A Marina Alves Está com gente No bairro São Roque A Janis Arruda Também no bairro São Roque O Júnior Ferrari Está com a gente A Natália Lopes Também está conosco A Ellen Melo de Souza A Ivanete Casanova A Maria Camargo Está com a gente O Jefferson Santos A Karina Marciane Está com a gente também Muito obrigado pela gentileza Faz que nem essas pessoas Você participa Escreva o bairro Que você mora E concorra A dois ingressos Para o cinema Uma forma prática Uma forma fácil De você estar participando De você estar interagindo conosco E só escreva aí O bairro De onde você está acompanhando De onde você está assistindo Automaticamente Já estará concorrendo Sorteio de dois ingressos Para o cinema Ainda nesta quinta-feira A Camisena Está com a gente A Jaqueline Silva Também está conosco Obrigado pela gentileza Obrigado pelo carinho Você vai participando Você vai interagindo Seja bem-vindo Bem-vinda A nossa programação Porque agora é a hora Das informações Do plantão policial E um adolescente De 15 anos Foi vítima de agressão No final da tarde Desta quarta-feira Durante um assalto Na Travessa Juruá No bairro São Bento Em Bento Gonçalves De acordo com a ocorrência Registrada na Delegacia De Polícia De Pronto Atendimento Dois assaltantes Surpreenderam o jovem Enquanto caminhavam Em via pública Um dos bandidos Lhe agarrou Pelas costas E a vítima Ao tentar se desvincilhar Foi agredida Com um soco no rosto A dupla Roubou um telefone celular E em seguida Fugiu em direção Ao Matagal A Brigada Militar Realizou buscas Pela região Mas não localizaram Os autores do crime Mais um assalto A pedestre Sendo registrado Portanto No bairro São Bento Onde tem grande Circulação De turistas Principalmente Naquela região A vítima Um adolescente De 15 anos Que foi surpreendido Por dois indivíduos Que lhe roubaram ali Portanto Um telefone celular Bairro de grande Circulação Que acaba chamando Atenção Das autoridades Número de vítimas Vítimas Que são vítimas De assalto A pedestre Naquela região Os bandidos Fugiram em direção Ao Matagal A Brigada Militar Realizou buscas Porém não localizou Os indivíduos E a gente já traz Imagens aí Pra você E vai acompanhando As notícias Porque a Brigada Militar Prendeu na manhã De hoje Na manhã Desta quinta-feira Dia 7 de novembro Através aí Da Patrulha Comunitária Do interior Um foragido Da justiça Que estava trabalhando No interior De Pinto Bandeira Após denúncia Os policiais Deslocaram Até a linha Silva Pinto Norte Em um atacado De Frutas Onde foi localizado Robson Ribas Leal 27 anos Contra o qual Existiu um mandato De prisão Expedido pela comarca De Três Coroas O mesmo Era procurado Pelo crime Pelo consentimento De roubos A residência Naquele município Em Três Coroas O homem recebeu Voz de prisão Sendo conduzido A delegacia De polícia De pronto atendimento De Pinto Gonçalves E posteriormente Encaminhado A penitenciária Estadual De Bento Gonçalves Onde permanece Então A disposição Da Justiça Aí na tela Para você Portanto Este foragido Que era procurado Por roubos A residência Em Três Coroas Foi localizado Portanto Trabalhando Em Pinto Bandeira Em Pinto Bandeira Após uma denúncia Anônima Para o 190 Da Brigada Militar Os policiais Se deslocaram Encaminharam ele Aí então Até a delegacia De polícia Falando em delegacia De polícia Também um outro Foragido Um idoso Foragido Da Justiça Foi preso Ele foi encaminhado A delegacia Também Como você confere Aí na foto O idoso Que estava foragido Da Justiça Foi preso Pela Brigada Militar Na tarde de ontem Na Avenida Oswaldo da Aranha Do bairro Juventude Em Pinto Gonçalves Conforme a ocorrência Registrada Aí na delegacia De polícia De pronto atendimento A DPPA Os policiais Receberam uma denúncia Através do 190 E se deslocaram Até o local Ao realizar a abordagem Identificaram Um idoso De 72 anos Que tinha Contra si Um mandato em aberto Da comarca De Bento Gonçalves Diante dos fatos Ele foi encaminhado A delegacia E posteriormente A penitenciária Estadual De Bento Gonçalves Onde ficará Novamente Então A disposição Da Justiça Este homem Foragido Da Justiça Um idoso De 72 anos Ele estava Foragido Da comarca De Bento Gonçalves Foi encaminhado Então portanto A penitenciária Nova penitenciária De Bento Onde agora Permanece Então A disposição Da Justiça E olha A Brigada Militar De Guaporé Prendeu dois homens Na madrugada Desta quinta-feira Por furto Qualificado Este fato Aconteceu No centro Do município Os policiais Realizavam Um patrulhamento Ostensivo E perceberam Dois indivíduos Encapuzados Saindo do interior De uma loja De bateriais De construção Ao avistarem A viatura Os suspeitos Começaram a correr Deixando cair Inclusive Uma mochila Um deles Entrou num veículo Gol de cor verde Que aguardava Nas proximidades Sendo abordado Identificado O condutor Como Eduardo Mário Claus Neto De vinte e nove anos E o passageiro Como Ismael Xavier da Costa De trinta e cinco anos O terceiro participante Conseguiu fugir E não foi localizado Os dois presos Foram conduzidos A delegacia De polícia civil Onde foi lavrado Flagrante Por furto qualificado E posterior Encaminhados Ao presídio estadual De Guaporé Dentro da mochila Dispensa pelos criminosos Foram localizadas Diversas ferramentas De uma quantia Em dinheiro Subtraída do caixa Do estabelecimento Todo material Reconhecido Pelo proprietário Da loja Como sendo Então portanto Objeto de furto A gente segue por aqui Trazendo as informações Trazendo as manchetes Trazendo os destaques Do Mega News O plantão policial Pra você que vai acompanhando E olha Dois homens Foram presos Em flagrante Por receptação De veículo Nesta quinta-feira Em Flores da Cunha A prisão Ocorreu na linha Santa Justina No interior De Flores da Cunha A polícia Chegou até o local Depois de receber A informação Que um veículo Suspeito Estaria rondando O local Durante o patrulhamento Os policiais Avistaram Um veículo Gol Estacionado Na via Ao observar Os arredores Perceberam Então Que existia Uma estrada Em um matagal Próximo à rua No local Avistaram Duas caminhonetes Estacionadas Na Hilux Estava um homem E próximo A uma Forte Ranger Outro Após abordagem Aos suspeitos Foi constatado Que os dois veículos Tinham sido roubados No início do mês E um deles Estava com a placa Clonada A dupla Foi levada Para a delegacia E as caminhonetes Foram recolhidas Ao pátio Credenciado Um guincho Credenciado Pelo Detran Estifato Portanto No interior De Flores da Cunha Na madrugada Desta quinta-feira Já mostro Imagens aí Para você Que vai acompanhando Também o Mega News Informações Que vem de Caxias do Sul Que a gente acompanha Os destaques Pois um eletricista Aposentado Identificado Como João Vieira Alves De 57 anos Morreu Eletrocutado Na tarde de ontem Este caso Aconteceu No bairro Fátima O homem Estava manuseando Um cortador De grama Na frente De casa Quando sofreu Uma descarga Elétrica Um vizinho Percebeu O corpo Caído E o serviço De atendimento Móvel De urgência O SAMU Foi acionado Para prestar Socorro A equipe Constatou A morte No local Em seguida A brigada Militar Despachou Uma guarnição Para registrar A ocorrência A polícia Civil Também Foi acionada A perícia No entanto Só chegou No local No início Da noite A justificativa Para a demora Na remoção Do corpo É que a equipe Do Instituto Geral De perícias E GP Que tem responsabilidade Por outras cidades Da Serra Gaúcha Estava atendendo A um acidente De trânsito Com morte No interior De São Francisco De Paula Caso registrado Durante a tarde Por esse motivo Ocorreu portanto Atraso No atendimento Inclusive Os familiares Desse Eletricista Aposentado Ficaram indignados Com a demora Da realização Da perícia O corpo Ficou estendido Por horas Em Caxias do Sul No bairro Fátima Este fato Ocorreu por volta Das 15 horas E 30 minutos E a perícia Só chegou Por volta Das 19 horas E 30 minutos Fato lamentável A demora Da perícia Poucos profissionais Que trabalham Nesta área Já trago imagens Pra você Informações De trânsito Porque o Departamento Autônomo De estradas De rodagem O Dyer O Dyer Não tem Previsão Para liberar O fluxo De veículos Parcialmente No quilômetro 46 Da RS 122 Trecho bloqueado Por uma queda De barreira Durante a tarde Uma valeta De água De uma estrada Vicinal Na região Superior Da encosta Inclusive Pela parte Da manhã O secretário De logística E transporte Do estado Rio Grande do Sul Jovir Costela Disse que havia Possibilidade De liberação De uma pista Ainda ontem O que não Se confirmou As fortes Chuvas Que geraram Desabamento De pedras Na noite De segunda Feira Romperam O canal Paralelo A via E direcionaram A água Para a encosta O que Segundo O Dyer Foi um dos Motivos Que gerou A queda Das pedras Sobre a pista E aí A chuva Retornando Portanto Nesta quinta Feira Acaba dificultando Mais uma vez O trabalho E não tem Ainda Uma previsão De liberação Da 122 Em Farrupilha Entre Farrupilha E São Vendelino Você segue Por aqui Você segue Participando Escreva o bairro Que você mora E concorra A dois ingressos Para o cinema O Anderson Nebauer Está com a gente No bairro Aparecida A Diandra Vieira Está com a gente Também Muito obrigado A Gisele Possamai Catiane Ferreira Está conosco Maninho Da Cruz A Milena Bassani O David O David Navarini Está com a gente O Marvin Está conosco A Sônia Vigo Também Obrigado Pela gentileza A Sandra Zafiri Marinês Restili A Rose Moura Está com a gente Também Muito obrigado A Luana Rossato Está com a gente Também A Silvana Santana Antônio Carlos Santos Lucas Lopes Também Está com a gente O Heitor Possamai Está conosco No Bairro Municipal Andres De Oliveira Ramos Do Bairro Municipal Também Com a gente Aline Dornelli Está conosco Yasmin Aguirre Aquino Do Bairro Santa Helena Participando Obrigado Larissa Ricardo De Oliveira Está com a gente Vinícius Lima Veracruz São Roque Bento Gonçalves Aldila Trentin Está com a gente Você participa Escreva aí Apenas o bairro Onde você mora Você concorre Então Portanto Há dois ingressos Para o cinema O sorteio Ainda nesta Quinta-feira Uma forma Muito prática De você estar Participando Diogo Capelo Está com a gente Também No Bairro Municipal Obrigado pela audiência Muito obrigado Pelo carinho Você é bem-vindo Bem-vinda Vinícius Lima Bairro São Roque Você de fora De Bento Gonçalves Também pode participar Também pode interagir Conosco Você é sempre Bem-vindo Olha a gente Vai para o intervalo Eu já volto Com mais notícias Mais informações Mais destaques Aqui da sua cidade Do seu bairro Você não sai daí Que o Mega News Volta já De segunda a sexta-feira Você fica bem informado Você fica bem atualizado Mega News Você também acessa As notícias Os destaques No www.bmnewsbrasil.com.br Caixa Um cadáver Com produtos produzidos Na propriedade Vela própria família Convidam para uma experiência Gastronômica Envolvida por cultura Em todos os aspectos E claro Um brinde a fartura São sete acompanhamentos Mais de sete variedades De massa Seis tipos de carnes E quatro sobremesas Em nossa sequência Atendemos diariamente Das onze e trinta Às quinze horas Informações www.jordanigastronomia.com.br Caixa Apresenta Natal Vento Dois mil e dezenove Venha participar Da abertura Oficial Ascendimento Das luzes E show especial Dia quatorze De novembro Às vinte horas Em frente À prefeitura De Vento Gonçalves Faça parte Deste grande momento Sua presença Torna este Natal Mais especial Para seu conforto Traga sua cadeira Natal Vento Dois mil e dezenove De catorze De novembro A doze De janeiro Organização Secretaria De turismo Viene Viver La vita Venha viver O bom da vida Em Monte Belo do Sul Esperamos você Nos dias quinze E dezesseis De novembro A partir das dez Horas da manhã Conheça o trabalho De mais de vinte Expositores locais Com artesanato Produtos coloniais Vinícolas Gastronomia típica E apresentações artísticas Na praça Padre José Ferlin Monte Belo Te espera No Viene Viver La Vita Festival O portal BM News Brasil Agradece a confiança De cada um De seus internautas Colaboradores E patrocinadores Em um ano O portal www.bmnewsbrasil.com.br Atingiu mais de Cem mil Acessos mensais Com o objetivo De oferecer Serviços de web E conteúdos Diferenciados Com sede Em Bento Gonçalves A equipe busca Realizar reportagens Segmentadas Em audiovisual Para valorizar O que é daqui Juntamente com O trabalho De marketing digital O portal Disponibiliza O conteúdo De jornalismo Das editorias De segurança pública Trânsito Política Economia Turismo Esportes Cultura Geral Saúde Bem-estar E entretenimento Em formato de texto Fotos Áudio E vídeo Siga nossas redes sociais BM News BR Para Facebook E Instagram Inscreva-se no canal Do YouTube BM News Brasil Para acompanhar As atualizações Das matérias Feitas em vídeo Baixe o aplicativo BM News Brasil Disponível para Android E acesse as notícias Na palma da sua mão Sua cidade Sua região É notícia No Mega News Apresentação Bruno Mesomo Legal gente Já estamos de volta As notícias Os destaques Da sua cidade Da sua região Estão aqui No Mega News De segunda A sexta-feira Você bem informado Bem atualizado Oferecimento Fidari Alimentos Ideias que fazem A diferença Na hora de apresentar Um prato perfeito A Fidari Está presente Nos principais Supermercados E açougues De Pento Gonçalves E também da região Uma forma prática De você fazer a comida Os alimentos Já vem temperados Conheça Acessando www.fidarialimentos.com.br Giordani Gastronomia Cultural Aberto de segunda A segunda Das 11h30 Às 15h Oferece o melhor Do rodízio italiano Melhor da gastronomia local Localizado aí Na Via Trento No Vale dos Vinhedos Conheça Giordani Gastronomia Cultural Em Bento Gonçalves Rodízio italiano Melhor da gastronomia local Olha Você pode participar Conosco Você pode interagir Conosco Lembrando Tá valendo Dois ingressos Para o cinema Você só escreve O bairro Que você mora Concorre a dois ingressos Para o cinema Apenas isso Você só digita O bairro Onde você mora A Celina Vicente Tá com a gente Em Caxias do Sul Acompanhando Muito obrigado Celina Vicente A Thay Teixeira Tá com a gente O Antônio Dallazen No bairro Zat Alorecido Santos Tá conosco Emerson Casanato Tá conosco Olegário Henrique A Vera Lúcia Do Santos Também tá com a gente Muito obrigado Pela gentileza Você vai participando Você vai interagindo Lembrando Ou você que participa Conosco Você que sempre assiste Amanhã é o grande dia Portal de notícias BM News Brasil Está de aniversário E quem ganha o presente É você Amanhã é o grande dia São mais de 15 prêmios Rodízio na casa de Paolo Escova e hidratação Na estética Chequinar Frango assado Da fruteira Ponto da fruta Rodízio de pizza Da pizzaria Casa Moda Na Gigante da Serra 3x na caixas Do Leal Lanches 4 kits avon Da executiva Marinês Dalla Costa Delgado 3 ingressos Para o Movie Art Cinemas Brinco folhado Da Creative Joias Torta de 2kg Da Doce Sabor Doceria Vale de 50 reais Em compras Na Big 10 Plus Vale de 50 reais Em compras No Mercado União Uma chaleira elétrica Do ponto do celular Bento Gonçalves Vale formatação Da Genius Informática Mouse Wireless Da Genius Informática 2 cervejas Da Vale Bia Cervejaria Artesanal Brownie da Urso Brownie Bento Gonçalves Cuia personalizada Da Arte Cuias Bento Gonçalves E aí no Prêmio Surpresa Vai ser sorteado Para os Superfãs Do Portal Você entra aí No Facebook Acesse aí BMNewsBR Tem ali descrito Todas as regras Para você seguir Você estará participando E poderá ganhar Um desses Grandes prêmios São mais de 15 prêmios Você estará concorrendo São cerca de 20 prêmios Você estará concorrendo Portanto Você entra na página BMNewsBR Sorteio é amanhã Tem ainda hoje Para você participar Último dia Para você participar Portanto Sorteio é amanhã Desses mais de 20 prêmios Entra na página BMNewsBR No Facebook Lá está descrito Todas as regras Para você estar participando Olha Natal Bento contará Então com muitas Atrações Para moradores E também turistas Vamos acompanhar Muito bem Estamos com o secretário De turismo De Bento Gonçalves Rodrigo Ferri Parizotto Falando aí Sobre o Natal Bento Este ano Programação intensa Dois meses De programação Que inicia já No dia 14 de novembro 23 de dezembro São mais de 30 apresentações Que vão estar acontecendo Geralmente das quartas-feiras Aos domingos Em vários locais Da nossa cidade Uma forma De a gente também Estar oportunizando A nossa comunidade local Para poder usufruir Junto da sua família Desses grandes espetáculos Gratuitos Abertos ao público E realmente Trazendo de volta O espírito natalino O espírito da união Das pessoas Poder sair Para passear Poder ver a decoração Que vai estar incrível Este ano E quem sabe O pessoal também Decorando suas casas Aproveitando esse espírito Que está sendo construído Na cidade E também fazendo a diferença Neste natal Tocar-se num ponto Muito interessante Que é a programação É gratuita Inclusive na Via Delvino Ali vai ter atração Diferente este ano Que inclusive Para criançada Enfim participar É apenas um quilo De alimento E esses alimentos Que posteriormente Serão doados Para uma Instituição De Pento Gonçalves É exatamente Bruno A gente está trazendo Um carrossel Este ano Para o centro da cidade Onde que as crianças Vão poder usufruir De um passeio Neste carrossel E o valor Será um quilo De alimento A gente tem hoje Vários programas Aqui através Da nossa assistência social Que atendem Várias crianças Carentes E essas crianças Também vão estar recebendo Os passeios De forma gratuita É importante A gente também Fazer o ato Da doação Porque a gente Está fazendo Um ato De cidadania De se preocupar Com o próximo E nós Como secretários Temos o dever Acima de tudo De servir A nossa comunidade Da melhor forma Possível E juntando mais pessoas A servir A servir aqueles Que precisam Que precisam Que a gente É um grande Não poderia dizer Que é um grande Dever da gente Mas realmente É um ato De compaixão Para o próximo Dando oportunidade Também àqueles Que precisam Mais que a gente Então na via Decorações Para que os comerciantes Também a população Mas é importante A gente Ressaltar Que nós temos A CDL Temos o CIN de Lojas Temos o SEC BG Também Que são as entidades Que hoje representam O comércio E também tem feito Um grande esforço Como patrocinadores Fomentadores Desse projeto de Natal E certamente Eles também Estão trabalhando Junto com os seus Associados E o comércio Como um todo Para estar motivando O pessoal A realmente Fazer Parte Desse Natal Bento 2019 É muito importante E se cada um Fizer um pouquinho Certamente A gente vai ter Uma cidade Completamente Modificada E transformada Para esse momento De Natal A expectativa Certamente é grande Né Parisotto Olha A expectativa É tão grande Porque a gente Está trabalhando Nesse projeto Desde março Né Que na verdade Não é desde março É desde os últimos Natal Que foram realizados Aqui Que aos pouquinhos A gente foi vendo Que podia mais Né Sempre tivemos Um Natal Mais simples Dentro das possibilidades Que nós tínhamos Mas mesmo assim A gente nunca deixou De trabalhar Para poder aos poucos Ir realizando isso E quando que a gente Junta tantas Empresas parceiras Tantas entidades parceiras A comunidade parceira Também no projeto Aí sim A gente consegue Estar com Um projeto Ainda melhor Mas acima de tudo Um projeto Que una as pessoas Porque Natal Isso é fraternidade É lembrar que a gente Teve Jesus Cristo Nesse período Que ele nasce Para também Salvar o mundo Ou levar Deixar uma mensagem Que possa fazer As pessoas Se conscientizarem Que o bem É o próximo É o grande Dilema da nossa vida E nós precisamos Praticar isso Então Quando que a gente Tem uma união De várias empresas Junto no mesmo projeto A comunidade Que está junto Certamente A gente consegue fazer E ter um grande Resultado Que vai marcar Muito Muito com certeza Esse período natalino Tá aí Então portanto Rodrigo Ferri Parisotto Participando Conosco Ele que Secretário de Turismo De Bento Gonçalves Agora a gente vai trazer Uma reportagem Para você Você vai acompanhando Já a imagem Porque Bento Gonçalves Aliás Não é Bento Gonçalves Esse fato Os roubos E furtos De veículos Duas grandes Preocupações Dos gaúchos Estão em queda Constante Conforme os indicadores De violência No estado Do Rio Grande do Sul Em apoio A repressão Desses crimes A força Tarefa Desmanche Superou em outubro A marca de mais De 7 mil toneladas De sucata Automotiva Retirada Do comércio Irregular Encaminhadas A reciclagem Atuando Desde 2016 A operação Já interditou 132 estabelecimentos E prendeu Mais de 70 pessoas E visitou 50 municípios Do Rio Grande do Sul Para celebrar Esses resultados A Secretaria De Segurança Pública Realizou um evento Sabucaio do Sul No pátio da Sucata Da Gerdau Empresa parceira No recolhimento Material irregular Na ocasião Foi realizada Uma trituração De parte De parte Das apreensões E também Foram entregues As entidades Que compõem A força Tarefa Placas De alusão Ao acúmulo Em apreensões Que superou 7 mil toneladas Após A oitagésima Oitava Edição Do desmanche Realizado Em outubro Em Rio Grande A gente vai acompanhar Agora uma matéria Matéria em vídeo Que foi feita Pelo governo Do estado Do Rio Grande Do Sul A gente vai acompanhar Agora então Para você Que acompanha Aqui o Mega News Força Tarefa Desmanche Aprende 7 mil toneladas Entre veículos E peças Irregulares 7 mil toneladas De sucata Prendidas Carros Como esse aí Além dos automóveis 132 Estabelecimentos Interditados E 70 Pessoas Presas Em 50 Municípios Do Rio Grande Do Sul Esses são os números Da Força Tarefa Desmanche Operação De combate A comercialização De veículos E peças Irregulares Dos órgãos De segurança Do estado Em conjunto Com o DETRAN É necessário Que haja um trabalho Integrado O desmanche Ilegal Ele Trata-se De um caso De polícia Então o desmanche Ilegal É combatido Pela força Tarefa Policial Agora o desmanche Credenciado Precisa de um Monitoramento Do DETRAN E é isso que nós Estamos fazendo Com muita eficácia Os dados Foram anunciados Em ato Realizado Na Gerdau Em Sapucaia Do Sul As 7 mil toneladas De sucata Foram apreendidas Entre 2016 E outubro De 2019 Tudo foi comprado Pela siderúrgica O valor 885 mil reais Os recursos Foram destinados Ao DETRAN E também ao Fundo Especial De Segurança Pública Com o objetivo De reforçar E equipar As forças De segurança Do estado Na semana passada Na semana passada Por exemplo Das 134 viaturas Entregues A Brigada Militar 93 foram adquiridas Através do fundo Não é só o simbolismo De 7 mil toneladas Mas o que ela representa Ela representa Mais segurança Para o cidadão gaúcho Que tem Casos a menos De roubo E furto de veículo Em todo o estado Do Rio Grande do Sul Só este ano Já são quase 6 mil Casos a menos Que em relação A 2018 Então é uma vitória Do povo gaúcho Após ser triturada E depois fundida A sucata é transformada Em materiais de aço Como pregos Parafusos E cercas Que serão utilizados Na construção civil E também em áreas rurais Servir como soluções De mobilidade Como soluções De moradia Como soluções De indústria Essa é a etapa final E a Gerdau Tenho orgulho De saber que está ajudando Nessa iniciativa Uma brilhante iniciativa Do governo do estado Então é essa Essa é a nossa parte Nesse processo todo É poder contribuir Com essa iniciativa Está aí realmente Uma bela iniciativa Do governo do estado Do Rio Grande do Sul Desmanchar essas sucatas De veículos Que foram roubados Veículos que foram furtados Enfim Acabando com o comércio Ilegal De peças Automotivas roubadas Olha Dia do radialista Destaca a voz Que faz a diferença Na sociedade Reportagem Do Daniel Sabino Comunicar aos ouvintes Pelas ondas do rádio Mesmo com os avanços Na tecnologia Ainda é a principal Forma de informação Para muita gente A presença do locutor Anunciando o nome Da música Mandando o recado Para a pessoa Do outro lado Do microfone Noticiando em primeira mão Os fatos ao vivo São ações Que não podem ser Substituídas Por máquinas Com o mesmo carisma Bora mandar um alô Para a audiência Quem está mandando um alô É o Norton De linha Henrique Dávila Gostaria de pedir uma música A nova do Naldo Manda aí Oferece para todos Da rádio E também para todos Que estão na companhia De acordo com o Ministério Da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações O Brasil tem hoje Mais de 10 mil Emissoras de rádio Sendo mais de 5 mil Nas categorias AM e FM Elas se dividem Em comerciais e educativas Além de mais de 4.700 emissoras comunitárias O coordenador de jornalismo E locutor da Rádio Difusora Em Curitiba Adilson Arantes Ressalta que o tempo real De levar a notícia ao ouvinte É o que torna a rádio Um meio de comunicação Mais eficaz Há um elo Entre a sociedade Entre a comunidade E o radialista Que representa E que é A voz Da sociedade Pessoas confiam mais No rádio As pessoas Ouvem mais O veículo rádio É mais ágil Tá tudo muito instantâneo Na hora do fato Quem nunca escutou Uma transmissão De futebol no rádio E se apaixonou Pela narração Momento que só o rádio Sabe trazer Para uma boa transmissão Do jogo de futebol Nesse dia 7 de novembro Dia do radialista Em comemoração Ao nascimento De Ari Barroso Compositor famoso Por sambas Torcedor com festa Do Flamengo Ari também Era locutor esportivo No momento em que Novas tecnologias Se tornam Rapidamente obsoletas O rádio Cumpre o papel social Entre a notícia E a comunidade Graças ao carisma De seus radialistas De Brasília Daniel Sabino Ok Obrigado Daniel Sabino Pelas informações Pela gente lensa Aqui no Mega News Homenagem ao dia Do radialista Destaca a voz Que faz a diferença Na sociedade Olha a gente Vai para o intervalo Você segue participando Você interage conosco Fale aí Só comente O bairro De onde você está Assistindo De onde você está Acompanhando Está valendo Dois ingressos Do cinema Se não sai daí O Mega News Volta rapidinho Mega News Aqui você fica Bem informado Apresentação Bruno Mezomo As notícias Da sua cidade E da sua região Estão aqui No Mega News De segunda A sexta-feira Você bem informado Bem atualizado Conosco Nos dias atuais A correria Do dia a dia Exige que a comida Seja feita Com carinho Agilidade E qualidade Por isso A Fidar e Alimentos Pensa no cliente E produz filés De frango E carne suína Filés de coxa E sobrecoxa Recheada com bacon Corte de aves temperadas É muito simples Só colocar no forno Ou na churrasqueira E assar Uma forma prática Sem precisar perder tempo Temperando o alimento Nossos produtos Foram desenvolvidos Para oferecer O melhor em sabor Qualidade E praticidade Para você Fidar e Alimentos Ideias que fazem a diferença Na hora de apresentar Um prato perfeito A Fidar está presente Nos principais supermercados E açougues De Bento Gonçalves E região Experimente essas delícias Viene Viver la Vita Venha viver o bom da vida Em Monte Belo do Sul Esperamos você Nos dias 15 e 16 de novembro A partir das 10 horas da manhã Conheça o trabalho De mais de 20 expositores locais Com artesanato Produtos coloniais Vinícolas Gastronomia típica E apresentações artísticas Na Praça Padre José Ferlin Monte Belo te espera No Viene Viver la Vita Festival O portal BM News Brasil Agradece a confiança De cada um De seus internautas Colaboradores E patrocinadores Em um ano O portal www.bnnewsbrasil.com.br Atingiu mais de 100 mil acessos mensais Com o objetivo De oferecer serviços De web E conteúdos Diferenciados Com sede Em Bento Gonçalves A equipe Busca realizar Reportagens segmentadas Em audiovisual Para valorizar O que é daqui Juntamente com O trabalho De marketing digital O portal Disponibiliza O conteúdo De jornalismo Das editorias De segurança pública Trânsito Política Economia Turismo Esportes Curtes Cultura Geral Saúde Bem-estar E entretenimento Em formato de texto Fotos Áudio E vídeo Siga nossas redes sociais BM News BR Para Facebook e Instagram Inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil Para acompanhar as atualizações Das matérias feitas em vídeo Baixe o aplicativo BM News Brasil Disponível para Android E acesse as notícias Na palma da sua mão Sua cidade Sua região É notícia No Mega News Apresentação Bruno Mesomo Legal, já estamos de volta Mega News no ar Para você acompanhar As notícias Da sua cidade As notícias Da sua região A gente tem oferecimento Aqui da Vale Beer Que harmoniza Com seus melhores momentos Formaturas Casamentos Festas de final de ano Ou aniversários Conte com o Shoppe da Vale Localizado no roteiro turístico Vale do Rio das Antas A cervejaria Tem também espaço exclusivo Para receber o seu evento Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria E saiba mais De segunda A sexta-feira A gente também traz As ofertas do Mercado União Já na tela Aí para você Ofertas válidas Somente para hoje Ofertas válidas Para esta Quinta-feira Dia 7 de novembro Mercado União Você compra com inteligência O mais importante Com economia Olha Melão R$ 2,99 Feira Argentina E maçã R$ 5,99 Banana Prata O quilo R$ 1,99 Manga O quilo R$ 2,99 Laranja de suco R$ 1,39 O quilo São algumas ofertas Do Mercado União Localizado na rua Isidoro Cavedon No bairro São Roque Em Bento Gonçalves E atenção Típicos Típicos e lanches Com as notícias Com as notícias Com as notícias Olha Você segue participando Você segue interagindo Conosco Muito obrigado Obrigado pela gentileza Bruno César Bruno César Com as notícias Que tenham Estabelecidos São produzidos pelo Estado Ele considera o debate Importante Pois tem municípios Que gastam acima do que deveriam Nós precisamos dizer Para os municípios Para os pequenos municípios Qual é o percentual De folha de pagamento Não é razoável Que um município novo Pequeno Tem um percentual De 45, 50% De folha de pagamento Esse que é o grande problema Muitas vezes Os gestores Se perdem E fazem com que O município Fique inchado Com um número excessivo De servidores públicos Municipais E o pior Conheço muitos municípios Que muitas vezes Um servidor Do município Ganha muito mais Do que um empresário Da cidade Então essa é a reflexão Que nós temos que fazer Um dos vice-presidentes Da Federação das Associações De Municípios Do Rio Grande do Sul Esteve na Assembleia Nesta quarta-feira E disse que a medida Pegou de surpresa A entidade O prefeito De Barra do Rio Azul Marcelo Arruda Aponta que a solução É descentralizar Os recursos A emancipação Que surgiu Nos anos de 92 96 E 2000 Foi com objetivo Porque as cidades Maiores Não davam Uma efetividade Para os distritos Esses distritos Grandes Buscar a sua emancipação Para ter uma maior Qualidade de vida Para a sua população E uma efetividade maior Do recurso público É esse o nosso questionamento A gente acredita Que não é a solução Para os problemas De recurso Que a gente precisa sim Uma descentralização Dos 60% Do recurso Que fica na União Que seja melhor Dividido Com os municípios Do país O projeto da União Coloca que as cidades Têm até 30 de junho De 2023 Para comprovar Viabilidade econômica De Porto Alegre Cristian Costa Ok, obrigado Cristian Costa Pelas informações Pela gentileza Olha só Vamos acompanhar O vídeo Sobre os 300 dias Do governo Bolsonaro Vamos acompanhar Para deixar no passado Tudo o que atrasa E prejudica A vida dos brasileiros É preciso Enfrentar a realidade Por mais dura Que ela seja É preciso Coragem Vamos em busca De um novo tempo Para o Brasil E para os brasileiros Vamos juntos Resgatar o futuro Do Brasil O governo brasileiro Enfrentou E o Brasil do atraso Está ficando No passado Quando escolhemos O nosso novo caminho Sabíamos Aonde queríamos chegar Para fazer Deste grande país Uma grande nação Do tamanho Dos sonhos De cada brasileiro Precisávamos Resgatar O patriotismo O amor Pelo Brasil Colocar em cada projeto Em cada programa Em cada ação A marca do novo Brasil A liberdade Era urgente Era urgente Devolver direitos Fundamentais Aos brasileiros Abrir e construir Novos caminhos Colocar o país Nos trilhos E ampliar Nossas fronteiras Era preciso Fazer de cada canto Deste lindo país Uma atração Recuperar o tempo perdido E devolver a esperança Desenvolver as potencialidades De nossas mentes De nossas mentes Mais privilegiadas Semear e cultivar Um futuro melhor Conquistar Conquistar o que parecia Impossível Mas que é indispensável Para o novo Brasil E tudo isso Respeitando Cada centavo Dos brasileiros Dos pagadores De impostos Reduzindo o peso Do Estado Sobre os ombros Das pessoas Estamos Desamarrando O Brasil Simplificando A vida Dos brasileiros Estamos Recuperando O respeito Internacional Estreitando Relações E alinhando Nosso país As nações Mais desenvolvidas No mundo livre Porque este É um país Livre Que acredita Nas pessoas E defende O que há De mais precioso A vida O novo Brasil Já nasceu E é um país Melhor Para os brasileiros É um país Que respeita A todos Um país Que defende Os valores Da nação É um país Que cuida Dos que realmente Mais precisam É um país Que preserva Suas riquezas O novo Brasil Tem mais oportunidades É um país Mais confiante Parceiro De quem investe Parceiro De quem produz E gera riquezas É um Brasil De oportunidades Que recuperou A confiança E seu papel De destaque No mundo O novo Brasil É um país Mais seguro O Brasil é dos brasileiros E menos de um ano Mudamos muito Mudamos para melhor É um Brasil Mais justo Mais seguro Mais confiante Temos tudo Para ser Aquela nação Do sonho De todos nós Vamos seguir juntos Mudando o nosso país Esse É só o começo De um novo Brasil Mais de 13 milhões E 500 mil Brasileiros Terminaram 2018 Vivendo em situação De extrema pobreza A informação Foi divulgada Nesta quarta-feira Pelo IBGE O número É superior A população De países Como Portugal Cuba Ou Bolívia É o maior índice Já registrado De brasileiros Vivendo na miséria Para Maite Galto Gerente de programas E incidência Da Oxfam Brasil O corte De investimento Público Tem influência Direta No aumento Da extrema pobreza Ela explica Que para reverter O quadro De desigualdade São necessárias Medidas de curto Médio E longo prazo Os governos Ampliarem Os investimentos Nas políticas De proteção social No médio prazo Uma reforma Tributária E as pessoas Que ganham mais Paguem mais E quem ganha menos Pague menos Para que todos Consigam ter Uma condição De vida digna E no longo prazo São investimentos Mais estruturais Políticas sociais Como a política De educação Para que essa população Consiga ter acesso A uma educação De qualidade E construir A sua condição De autonomia Para acessar O mercado De trabalho O critério Para definir O que é Extrema pobreza Vem do Banco Mundial São famílias Que vivem Com menos De 145 reais Por mês Per capita É a situação Do Sérgio Bertotti Morador Da cidade Ademar Na zona sul De São Paulo Um problema De saúde Fez com que Ele tivesse Que amputar Um dos pés A aposentadoria Por invalidez É a única fonte De renda Da família Além dos trocados Que ele consegue Pedindo dinheiro Na Avenida Paulista A maior preocupação É a netinha De 4 anos A alimentação Também está difícil Porque Com esse dinheiro Não dá para se alimentar Bem assim Dá para ir tocando Mas aos poucos Vai tocando Mas assim O problema é a menina Que precisa das coisas Então esse que é o problema Não é que a gente Quer pedir A gente pede Porque precisa Acima da linha Da miséria Está a definição De pobreza E quando a renda De cada pessoa De uma família Não supera 420 reais Por mês Um quarto Da população brasileira Vive nesta condição Maite Galto Da Oxfam Brasil Explica como Este índice Escancara A desigualdade Social no Brasil Os dados do IBGE Também mostram Que a população Mais afetada Por essa desigualdade E esse aumento Da pobreza extrema É a população negra E dentro desse grupo Se a gente olhar De uma perspectiva De gênero As mulheres negras Elas vivem Uma situação De vulnerabilidade Maior O cenário Mais alarmante Está no norte E nordeste Todos os estados Destas regiões Têm índices De miséria Maiores que A média nacional De São Paulo Ricardo Rodrigues Ok Muito obrigado Ricardo Rodrigues Pelas informações Pela gentileza Aqui no Mega News Notícia e informação A sua disposição Olha você Acessando o site www.bmnewsbrasil.com.br Ali você confere Uma receita De risoto De carne Cremoso Com vinho Fácil Prático E delicioso Inclusive Todos os ingredientes Você encontra No Mercado União O ponto da economia Você faz um prato delicioso Economizando muito Risoto De carne Cremoso Com vinho Fácil Prático E delicioso Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br Olha o Bic da Praça Está marcado Para este sábado Dia 9 A partir das 8 Entre as 8 E as 16 horas Na Praça Centenária Em Beto Gonçalves O evento Beneficiente Realizado pela instituição Pequeno Grande Campeão Reúne expositores De diversas áreas Como vestuário Artesanato Alimentação Entre outros O objetivo É integrar As instituições Assistenciais Do município E pessoas físicas Afim de comercializar Produtos De qualquer natureza Produzidos Ou doados Proporcionando A capacitação De recursos Necessários Para manutenção De projetos sociais Os interessados Em expor No Bric da Praça Devem comparecer Na sede Da instituição Na rua Julio de Castilhos 251 Na sala 12 Do centro De Pento Gonçalves Das 14 Às 16 Em caso De más Condições Climáticas O evento Será transferido Para o dia 16 De novembro Sua cidade Sua região É notícia No Mega News Apresentação Bruno Mesomo Esportes Legal A trilha Identifica As informações Esportivas Aqui do Mega News Para a gente Fechar Mega News Que tem Oferecimento Afidar Alimentos Jordani Gastronomia Cultural Vale Beer Cervejaria Mercado União E Viene Vivene La Vita Palmeiras Vence O Vasco E continua Sonhando Com o título Do Campeonato Brasileiro A do Macri Traz a informação Para a gente Seis partidas Abriram A 31ª Rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série A E o vice-líder Palmeiras Segue a perseguição Ao Flamengo O time paulista Venceu o Vasco Em São Januário Por 2 a 1 E voltou a reduzir A diferença Para 5 pontos Com um jogo a mais E o técnico Mano Menezes Comemorou a atuação Da equipe Principalmente No segundo tempo Fizemos um bom jogo Eu acho que é o mais importante Merecemos vencer Pelo que construímos No segundo tempo Um jogo Com boas oportunidades Ótimas oportunidades Para vencer a partida E por isso saímos daqui Muito contente Com o comportamento Da equipe Nessa hora O Cruzeiro segue Com sua campanha De recuperação E segurou o Atlético Paranaense Em Curitiba Mesmo com um jogador A menos 0 a 0 Na Arena da Baixada Quem não consegue Voltar a vencer É o Bahia O Tricolor ficou No 1 a 1 Com a Chapecoense Na Arena Fonte Nova E se distanciou Mais ainda Do G6 O Santos Foi mais uma equipe A bater o Lanterna Havaí 2 a 1 Para o Peixe Na ressacada A equipe De Jorge Sampaoli Chegou ao terceiro Triunfo Seguido E segue consolidado No terceiro lugar Depois de oito partidas O Timão Reencontrou O caminho das vitórias E na Arena Derrotou o Fortaleza Por 3 a 2 O estreante da noite Diego Coelho Parabenizou o elenco Por ter conseguido Assimilar as mudanças Táticas Em um período Curto de tempo Méritos agora É dos jogadores Porque eles Mudaram a chavinha Foi uma ideia Que a gente colocou Mas para executar É muito difícil Eles conseguiram executar Hoje De uma maneira Que acho que o torcedor Gostou Gostou de ver Com que eles Jogaram com a bola E sem a bola O quanto eles se entregaram Se a gente tiver treino Realmente Eu acho que a gente Pode evoluir muito mais O Atlético Mineiro No Mineirão Fez 2 a 0 No Goiás E saiu de perto Da zona do rebaixamento Nesta quinta-feira Quatro partidas Fecham a rodada O líder Flamengo Vai enfrentar o Botafogo No estádio Nilton Santos Local Onde o atacante Bruno Henrique Fez sua estreia Com a camisa Rubro-negra Na ocasião O Flá venceu por 2 a 1 E o jogador Fez os dois gols Poder voltar novamente A jogar contra o Botafogo No clássico Onde eu fui super feliz No meu primeiro jogo Então estou muito motivado Estou muito preparado Para poder encarar Mais um jogo Uma final para a gente E espero poder Fazer um grande jogo novamente O São Paulo Enfrenta o Fluminense No Morumbi O Ceará Tem pela frente O Internacional No Castelão Grêmio e CSA Se enfrentam Em Porto Alegre Com informações Do Brasileirão Série A Cadu Macri Ok Muito obrigado Cadu Macri Pelas informações Pela gentileza Aqui no Mega News Sua cidade Sua região É notícia No Mega News Apresentação Bruno Mesomo Lembrando Você participa do Mega News Escreva aí o bairro Que você está Acompanhando O bairro que você mora E concorra Dois ingressos Para o cinema Tem chances ainda Até o final da tarde Escreva o bairro Que você mora Concorra Dois ingressos Para o cinema Muito fácil De você Estar participando De você estar Interagindo conosco Mega News Fica por aqui Uma ótima quinta-feira A todos Amanhã estamos de volta Ao meio-dia Aqui no Facebook Na página Bem News Bem Acesse Essas e outras Informações No www.bmnewsbrasil.com.br Posteriormente Também você acompanha O Mega News Na íntegra No site No portal Na aba vídeos No www.bmnewsbrasil.com.br Um grande abraço A todos Notícia e informação A sua disposição Apresentação Bruno Mesomo Sua cidade No magic